O que falar, hein? O que falar? É assim, assustador, pô. É impressionante o que o Fortaleza tá fazendo. O Fortaleza, nos últimos 9 jogos da Série A, venceu 8. É uma campanha assustadora. Pegou o Bragantino hoje, porrada, no Nabi Abishedi, que sempre são jogos duríssimos. E hoje foi mais um desses jogos duríssimos. Que João Ricardo, gente, o que João Ricardo faz nessa Série A é uma loucura. Ele é o melhor goleiro da competição, ponto. Todos os jogos ele é um dos melhores em campo, pô. Fazendo 3, 4 defesaças e alguns milagres. É impressionante o que João Ricardo está pegando nessa Série A. Pegou o Bragantino hoje, porrada, João Ricardo, mais uma vez, fazendo grandes defesas na partida. Antes desse jogo do Bragantino, quem é que o Fortaleza jogou? Ganhou o jogo ou não, né? Ganhou. Criciúma, porrada, lá no Castelão. Cruzeiro em Cariacica, porrada. São Paulo, lá no Castelão. Porrada, 1x0. Aí empatou contra o Criciúma, depois, porrada no Atlético-NN, porrada no Vitória. Ganhou do Flamengo no Maracanã. E quando você volta um pouquinho mais à ficha, né? O Fortaleza, ele venceu contra o Fluminense. O Fluminense ali brigando pra não cair e o Fortaleza também venceu. Se você pegar essa sequência aqui dos últimos 8, 9, 10 jogos aqui do Fortaleza, a esmaga da maioria delas são de vitórias. E vitórias, de certo modo, com o dedo de Voivoda, com o elenco equilibrado, com o time extremamente eficiente, que a gente analisa aqui a competição. Se vocês pararem pra observar, um dado de estatística que é bem curioso. Eu até falei isso aqui em algumas lives. O Fortaleza, ele é o time que tem menos posse de bola no campeonato inteiro. Sim, ele é o lanterna nessa estatística. É o time que tem a menor média de posse de bola na Série A, 40% aproximadamente. E hoje, mais uma vez, foi um time que teve uma posse de bola abaixo dos 40%. 39% contra o Bragantino e Nabi Abichedi. Mas é um time extremamente compactado, marca bem, consegue contra-golpear muito bem também. E quando chega, mata. E hoje foi assim mais uma vez. Perdeu alguns gols no início do primeiro tempo, na metade do primeiro tempo. O goleiro do Bragantino também fez grandes defesas. Mas é um time muito eficiente, na esmagadora maioria dos jogos. E no segundo tempo, foi bem a cara do Fortaleza. Jogando mais fechadinho. O jogo estava empatado no segundo tempo e tal. Vira o intervalo no 1x1. O Fortaleza jogando mais fechadinho. Jogo truncado, travado. O Bragantino melhor. João Ricardo fazendo grandes defesas. E aí, na bola que chegou na escapada, o Kevin Andrade mete pra Breno Lopes. E ele, cara a cara, finaliza no cantinho. Faz o 2x1 ali, aos 48 do segundo tempo, aproximadamente. E vence o jogo. Cara, aí retocava, velho. Torcida do Fortaleza, fiquem felizes. Tem que ficar feliz, tem que ficar eufórico, tem que ficar empolgado. Acreditar que tem que brigar pelo título mesmo. É, vocês estão no momento de vocês mesmo, pô. Eu, como torcedor do esporte, eu queria estar no momento de vocês. Óbvio, quem não queria? Líder da Série A e com um jogo a menos. Óbvio que esse jogo meio que foi quitado hoje, né? Supondo que a rodada acabasse agora. No momento que eu estou gravando o vídeo. Meio que foi quitado agora, né? Porque o Botafogo já tem 22 jogos. E o Fortaleza com o jogo de hoje chegou a 22 jogos também. Meio que acabou agora a rodada, vamos supor. E o Flamengo com o jogo a menos, se vence, ficaria um ponto do Fortaleza. E aquela questão do elenco que eu bato na tecla, né? Do elenco do Fortaleza. Que, sim, no papel não é o melhor elenco da Série A. Só um torcedor muito alienado que falaria que é o melhor elenco da Série A. Não. É um elenco muito equilibrado, competitivo. E Voivoda, velho. É o nome do cara, velho. É o nome desse Fortaleza dos últimos anos. É o cara que faz o time, a engrenagem girar. Se você bota esse Fortaleza nas mãos de outro treinador, com certeza, esse Fortaleza teria um desempenho pior. Um aproveitamento pior. Seria ali, sei lá, o sexto colocado, o sétimo colocado, o etapa, sei lá. Mas, para estar na liderança, o Fortaleza tem também o melhor treinador da Série A. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. Ele consegue extrair mais com o que tem em relação a Tite no Flamengo, em relação ao técnico do Botafogo, Abel Ferreira no Palmeiras, o Zuber Dia no São Paulo, o Rogério Senna no Bahia, o técnico do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, Gabriel Milito. É o melhor técnico da Série A, pô. É o Juan Pablo Voivoda, que já vem sendo atuada desde 2021. O Fortaleza, quando você pega o elenco de 21, e compara com a média dos times da Série A, no papel, não tinha o elenco de G4, mas conseguiu ficar no G4. Nome e sobrenome, Juan Pablo Voivoda. Ponto. Fez o melhor trabalho naquela Série A. E, mais uma vez, ele vem fazendo o melhor trabalho dessa Série A. É impressionante, velho. Como o time consegue estar bem encaixado, bem escalado. Hoje, para mim, o Voivoda foi inteligente na escalação. Não acho que tinha que fazer um rodízio absurdo no elenco, porque tem Sul-Americana no meio de semana. Pô, se tu tá brigando ali pela liderança e pode brigar pelo título, coloca o teu explícito para os jogadores mesmo, cara. Coloca o que tu tem de melhor ali. Óbvio que tu pode poupar uma ou outra peça. Porque a Sul-Americana em campeonato de tiro curto, tu pode brigar pelo título lá também. Mas se tu tá na vice-liderança, podendo ser o vice-vice do Bragantino, coloca a base do que tu tem de melhor. Foi isso mais ou menos que Voivoda fez. Óbvio, poupou em algumas peças. Se a gente analisar para o time como um todo, teve algumas peças que comeram banco aqui. Se a gente pegar aqui o Breno Lopes, que vem sendo titular, entrou no segundo tempo e decidiu, fez o gol da vitória. Ele é titular do time. Titular absoluto, inclusive, na Série A, vencendo. Bruno Pacheco é o titular absoluto na lateral esquerda. E hoje, ele comeu banco. O Lucero tem um problema dele de lesão, né? Até os jogos anteriores, ele tava lesionado. Marinho também se lesionou no jogo anterior contra o Rosário Central. Então, naturalmente, não seriam pautados pra ser titular no jogo de hoje. Tem esse problema aí. Mas tem ali uma, duas, três peças. O Cardano também vem sendo titular em vários jogos da Série A. Então, você pode falar ali também que poupou uma ou outra peça. Mas é aquilo, velho. São duas, três peças ali. Vai, no máximo. De resto, é a base do time que vem sendo titular na maioria dos jogos. Lucas Sacha, Zé Welleson, Pochettino que vem fazendo uma grande Série A também. E hoje, mais uma vez, fez o gol. Foi muito importante. É um dos melhores jogadores do Fortaleza na Série A. E é um dos melhores meio-campoistas na Série A também. Kaiser vai sendo titular, substituindo o Lucero, né? Por causa da lesão dele e tal. É a base do time, né, cara? A zaga com o Servite e o Tito. Normalmente é o Brits, né? Que joga aqui com o Cardona ou, sei lá, com o Servite. E o Brits, às vezes, jogando até de lateral. Enfim, varia, é óbvio. Tem ali duas, três, quatro peças que voivou da Poupô pra o jogo de hoje. Se bem que o Brits nem no banco de reserva estava, né? Se a gente analisar aqui o elenco como um todo. Até o próprio Matheus José tem um cara que entra bastante. Então, a gente cita aqui vários jogadores, no final das contas aqui, a gente pegando essa análise, vários jogadores que entram a todo momento ali. Seja titular em dois, três jogos na sequência, depois comendo banco, entrando no segundo tempo. São peças que conseguem agregar. É um elenco bem homogêneo do Fortaleza, bem interessante, que deu liga, né? Deu encaixe, não tem pra onde. O time tá muito bem ajustado por voivodo. Sem dúvidas nenhuma. Velho, sobre o jogo, né? Eu acho que a torcida não quer nem ouvir sobre uma grande análise do que foi a partida, mas um primeiro tempo equilibrado, que o Fortaleza, na minha visão, foi um pouquinho melhor do que o Bragantino, mas o jogo terminou empatado. O Fortaleza começa um pouco melhor, o Moisés perde em gol, depois o Bragantino cresce um pouco, o Thiago Barbas perde em gol com o Caracara, e o João Ricardo aqui, um dos jogadores mais bem avaliados do Fortaleza no jogo de hoje. Mais uma vez, o mais bem avaliado, na verdade, do jogo em si, ele foi o melhor em campo pela avaliação do SofaScore. Eu concordo, sim, que ele foi um dos melhores em campo hoje, sem dúvidas nenhuma. E o João Ricardo aparecendo no início do primeiro tempo pra fazer uma boa defesa. Depois ali do sprint dos 17 aos 19, aí o Fortaleza começa a incomodar, começa a aparecer um pouco mais. Tem o chute de Pochettino, que o Fabrício faz uma grande defesa. Depois tem o chute de Felipe Jonathan, mais uma grande defesa do Fabrício, e aos 19, um bate e rebate na grande área com o Cevich finalizando, e o goleiro Fabrício mais uma vez fazendo mais uma grande defesa. Então o Fortaleza também criou. Até chegar o gol mesmo. Ao 25, sai uma jogada ali de Kaiser, num contra-golpe, armado pela falha da defesa do Bragantino, o Douglas Mendes falhou ali, tropeçou, que gerou um contra-ataque pro Fortaleza, sai o gol de Pochettino, no passe de Renato Kaiser, que ele foi importante pro jogo de hoje também, gerando a assistência. 1x0 o Fortaleza aos 25 minutos. O Bragantino reage num pênalti convertido pelo Lincoln, a bola foi na bochecha da rede, João Ricardo acerta o canto, mas não deu pra ele fazer a defesa. Termina o primeiro tempo com 1x1, quando a gente analisa aqui a estatística do primeiro tempo, pegando aqui o jogo como um todo. O Bragantino tendo muito mais posse de bola, só que o Fortaleza tendo mais chances claras, finalizando ali um pouco mais, e jogando um pouco mais mesmo, sim, do que o Bragantino. Pra mim o Fortaleza foi melhor no primeiro tempo, e poderia vencer, terminar o primeiro tempo vencendo. Mas termina empatado. Vem o segundo tempo, e foi o segundo tempo um pouquinho pior em relação ao primeiro tempo. Mais equilibrado ainda, o Bragantino um pouco melhor, João Ricardo tendo que fazer duas, três grandes defesas, pra o Bragantino não fazer o gol. E na reta final do segundo tempo, Breno Lopes entra, recebe o passe de Kervendrade, que entrou bem hoje no jogo mais uma vez, e faz o gol, finalizando a bola na bochecha da rede. 2x1 Fortaleza, impressionante. É a máquina de triturar adversários na Série A, é o Fortaleza nesse momento. E aí, velho, vamos só finalizar aqui a leitura da minha análise, que óbvio, eu não sou torcedor do Fortaleza, eu não vou estar muito empolgado, porque eu não torço pro Fortaleza, é óbvio isso. Eu falo aqui dos times nordestinos, mas Fortaleza, esporte, Bahia, Ceará, Náutico e tal, a gente resenha, tira sarro, provoca elogia quando tem que elogiar, mas eu não sou torcedor do Fortaleza, então eu pego uma análise mais pessimista, entre aspas. E às vezes até um pouquinho equivocada, admito. Mas, o Fortaleza, ele vem me calando jogo a jogo, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar sobre isso. Antes disso, recado da Montenegro Cargas aqui pra você. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando o compromisso. O Matriz Pernambucana atende coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.mantenegrocargas.com.br Pra finalizar, e aí, vai brigar pelo título ou não? Eu ainda acho que tem muita coisa pra acontecer, tem mais 16 rodadas ali aproximadamente, pra terminar a Série A, né? 16, 15 rodadas. Mas, a cada rodada que o Fortaleza vai vencendo, vai me convencendo, aí eu falar, porra, eu acho que dá, viu? A cada rodada que vai vencendo, naturalmente eu ia falando, eu não acredito muito, óbvio, mas, a cada rodada que vai conseguindo vencer, ingrinando, 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 pode, pô, é óbvio que pode. E a cada rodada que vai vencendo, porra, eu falo, caramba, eu acho que eu tava errado. Eu acho que eu tava errado, velho. Eu acho que eu tava errado. Porque, assim, eu não projetava o Fortaleza brigando pelo título, não só eu, né? Como ninguém no Brasil. Só ia pegar o início do campeonato, ninguém projetava isso. Mas, de fato, vem vencendo os jogos, em confronto direto, fora de casa, dentro de casa, vem ingrinando, tá na liderança. Mesmo o Flamengo tendo a nem que o melhor, o Fortaleza foi lá e ganhou no Maracanã. Merecidamente. E ainda foi prejudicado pela arbitragem. Mesmo o Fortaleza, na teoria, tendo elenco pior do que o Palmeiras, na teoria, meteu 3 a 0 no Palmeiras. O Cruzeiro, que tem um bom elenco, o Fortaleza ganhou. Então, vem ganhando todo mundo, irmão. Não tem muito o que contestar, não. A campanha do Fortaleza, ela é, assim, brilhante, espetacular, sem dúvidas. E parabéns aí a Marcelo Paz, a direção, e também ao treinador e aos jogadores também, né? É tudo uma sinergia ali. E aí, meu irmão, projetando agora as próximas partidas do Fortaleza, vamos trazer aqui a sequência, né? O Fortaleza vai pegar o Rosário Central agora na Sula, né? Na próxima quarta-feira. Vamos ver se vai avançar ou não. Eu acho que vai. E acho que vai vencer por 2 a 0. Depois, aí, voltando pra Série A, vira a chavinha. Corinthians, acho que é favorito. Aí, Botafogo fora. Aí, aí aqui, essa é a sequência, assim, mais uma das sequências, né? Pra me provar que eu estou errado. É ganhar do Botafogo. Ou, sei lá, se ganhar do Corinthians, empatar com o Botafogo pra manter a liderança. Aí, contra o Atlético Paranaense Bahia, somar 4 pontos pelo menos nesses 2 jogos. Aí, vamos ver, né? Vamos aguardar. Tem muita coisa ainda pra rolar. Não vou aqui falar, ah, já é campeão, já vai ser campeão, já vai brigar pelo título. Tem muita coisa ainda pra acontecer. E é jogo a jogo, velho. Não tem pra onde. Você tem que ir quebrando o gelo, colocando espectáculo no seu estudador. Jogo a jogo. Ganhando, 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 ganhando. E o Fortaleza vem fazendo isso. Pra brigar pelo título, a Série A é muito chata. você tem que continuar ganhando todo mundo pra, de fato, brigar pelo título. O ganho todo mundo, quando eu falo, tipo, os próximos 6 jogos, tu não pode perder 2, 3 jogos. Senão, tu já vai lá pra 4º, 5º. Então, tem muita coisa pra rolar ainda. Mas, parabéns pro Fortaleza, tá brilhante campanha. Eu tenho que reconhecer aqui, parabenizar, porque o time vem merecendo sim, tá? Abraço pra todos vocês. Estamos de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações também. Valeu, gente.